Fala aí pessoal, até com o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Seguinte pessoal, estamos aqui na GELTA Veículos Fiat de Parnaíba Para a primeira vez desde 2017 que eu vejo uma Fiorina parada aqui para poder fazer um vídeo Porque geralmente ela já está adesivada de ambulância ou então já está sendo entregue e não dá tempo de pegar Para poder fazer um vídeo para vocês, então Primeira vez de uma Fiorina aqui no canal Vamos conhecer mais desse veículo emblemático do Brasil Mas se você está vindo aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva se você gostar do conteúdo, deixe o like E daqui a pouco a gente faz alguma pergunta para poder interagir nos comentários, beleza? Bom, hoje em dia a gente tem que prestar bem atenção para poder saber se é a Fiorina mesmo ou é uma Peugeot Como é que é o nome da versão da Peugeot? Meu Deus É uma... Alguma coisa rápida Caramba, eu sempre me esqueço do... Do começo da vida... Parte, né? Rápida, se não me engano Que vão ser diferentes sutis Mais resistentes Então... Aqui nós temos o Resepar Fit, né? E vamos começar com os detalhes, né? Vou aproximar aqui para outra câmera que ela está um pouquinho perto aqui do vídeo Mas a gente vai conseguir fazer vídeo da mesma maneira Bom... Esse é o único resquício da Família Uno que a gente tem aqui ainda, né? Zero quilômetro A parte de anteri a gente deu uma resquisação Que nunca chegou para a versão hatch Os faróis com máscara negra estão presentes em todas as lições A grade que é inspirada na do MOB, né? Que é um pouquinho maior Só que não vai ter nada aqui os negocinhos de comer, nem nada Eu acho que é... É basicamente toda fechada, né? Vai ter abertura só aqui E aqui Temos... Opa Tá ficando doido, rapaz Se controle Temos aqui a hate flag aqui na frente também E essa unidade tem os faróis de neblina Legal, porque eu não estou vendo eles nem aqui como opcional Mas enfim Logo Aqui do lado nós temos As lendárias rodinhas de ferro com a caotinha central Pneu a 14, medida 1,75,70 Para carga, né? Bem legal Acho que é o mesmo pneu que se usava na estrada antigamente E basicamente a mesma roda também Não vamos ser nenhum repetidor de seta Retrovisão e macineta na cor do carro Do carro não, né? Retrovisão e macineta em preto Um belo, borrachão aqui escrito Fiorino Para proteger a porta de eventuais pancadinhas A lateral bem Grande Seria bem legal se tivesse uma janela aqui no meio Mas é latão Mesmo sendo um veículo de carga Não temos o freio a disco É um velho a usar o tambor mesmo Porém aqui a gente consegue ver Parte da suspensão lá Bem parecida com a da estrada Eixo de molas Para aguentar o tranco mesmo E aqui A traseira da Fiorino Lanternas da extintador blue, né? Uma maçaneta que abre Em vez de ser para o lado É para cima O Fiat bem grandão aqui Em baixo relevo E a versão Escrita aqui Em duras Podem ver aqui que não temos nenhum sensor Nenhuma câmera de ré É na confiança mesmo dos retrovisores E o brake light é um bem Só para constar, né? O retrovisor Tem que fazer jus, né? É gigante Vamos conhecer então um pouco do Interior Desta joia Começa pela porta, né? Que é a mesma porta, se não me engano Do duas portas Uma porta Gigantesca Tanto que eles aproveitaram, né? Para poder fazer Um porta-mapas normal E uma extensãozinha aqui Que muitas das campanhas Usavam como Local Para botar a maquinha de cartão É precisamente O local Para isso Acabamento todo em plástico Bem Para ser resistente mesmo, né? Para ser bonitinho Engraçado, né? O acabamento aqui Do porta-mapas Ele é Igualmente É igualmente O do acabamento do som Só que dá para ver o recorte Lá de forma Bem aqui Isso, né? A preparação para som Depois aqui o pacote Com vídeos elétricos dianteiros Porém o retrovisor é manual E a maçanetinha A maçanetinha é bem bonita, cara Não sei se o Uno Chegou até essa maçanetinha Desse jeito aqui Bem Afiladinha, mas Dá cor preta também Olha só Agora que eu percebi O teto é um preto Acho que aqui Se faz é que nem a estrada, né? Acho que toda estrada Tem um teto preto também agora Acho que é mais difícil de sujar Vamos colocar aqui o banco para trás Porque aqui O que importa é o espaço Para o motorista Não importa quem está atrás Olha Como na estrada Bancos super confortáveis Tirar aqui um pouquinho a massa Para poder falar com vocês Mais tranquilamente O painel Clássico do Fiat Uno Só que Recebeu umas atualizações Por exemplo Essa parte central aqui Bem da estrada, né? Aqui o painel é o mesmo De antigamente Deixa eu dar um zão aqui Para vocês Nem se muda, né? Temos um porta-budgetes aqui Na parte inferior Do lado E vai para lá Bem aqui Não vai focar aqui para vocês Mas ele está ali Não temos Regulagem Nós temos Regulagem Altura E só Mas pelo menos tem Regulagem de altura Do volante Vou montar um base Chato aqui Volante bem grande Bem legal Não parece ser o mesmo Do Mobi Esse aqui Parece ser um volante Mas O Mobi é um Volante um pouco menor Eu acho Aqui chave de seta Clássica Do Uno Também Tudo muito bem Colocado Monocromático Tudo preto Logo aqui do lado Nós temos A belíssima central multimídia Né? Somente plástico Esse porta-budgetes aqui É um pouquinho Melhor do que tem na UROC Porque ele é um Levemente inclinado Mas mesmo assim Não é o melhor Porque você Colocando alguma coisa aqui Não tem nada Que segure Vai escorregar E ir pra fora Na cada acelerada Temos aqui O localzinho Pra você mexer No computador de bordo Junto com Este botãozinho Bem aqui Ó O mesmo computador de bordo Que nós temos No Mobi também Né? Mesmo painel Não mudou muita coisa Logo aqui do lado Nós temos Os botões Do piscar aberto Desligar o controle De estação de estabilidade E acionar os faróis de neblina Não temos o TC Plus Né? Infelizmente Eu acho que o TC Plus Só vem nos motores 1.3 Esse aqui é 1.4 Firezão, né? Velho de guerra também Ar condicionado com áudio Nós temos Manual O legal é que Quando É o que eu falei Quando lançou A FIT de estrada Com Quando a estrada Ganhou o ar condicionado Digital, né? Agora se você quiser Fazer um projeto Mais louco Ou no Mobi Ou no Fiorino Se você sacar Esse ar condicionado Daqui E botar o digital Da estrada Vai ficar Topzeiro O pessoal Que gosta de fazer projeto Logo aqui abaixo Nós temos um pequeno Porta-objeto Mais inclinado Melhor para colocar Realmente alguma coisa E outro gigantesco Aqui Ah, porque você pensa Porta-copos Quem é que vai precisar De porta-copos? Precisa de Porta-objetos mesmo Negócio de porta-copos Não é para Brincadeira não Isso aqui é para trabalho E outro porta-objetos Aqui Em cima do porta-rubas Bem legal O câmbio usando aqui É bem rústico Deixa eu botar aqui A embreagem Opa A embreagem não É só de mexer Já mexeu o carro todinho Câmbio Fiat, né? Bem Molengão Mas Robusto Marchas curtas Botou um ponto 4 Até para carregar a peso Aqui Como o Nexual Então Marchas super curtas Tomadinha 12 volts E é isso aí Nós temos Coisinha aqui Simples Aqui em cima Para sol Escurecido Porém Sem Espelhinho E nem Para você Né? Vai passar Batão Em outro lugar Não, né? Realmente não é só para ver Esquecer o espelhinho Você pode tirar As espinhas também Mas não Não temos Nada aqui E você pode Estranhar a ausência De alguma coisa Aqui no meio É porque Não tem nem como ver, né? Como não temos o vidro Aqui atrás Então É só isso Que você teria Se você tivesse Um espelho Retrovisor aqui dentro Bom Mas podemos ter Uma visão aqui De como é que é O retrovisor externo Dela, né? É Temos uma visão Um pouco maior Porque O retrovisor é maior Só que Se não tiver O sensor de estacionamento Você não botar Vai ser bem No iômetro mesmo Mas enfim É isso Basicamente aqui dentro Nós temos O freio de estacionamento Sem nenhum acabamento Em volta também Para escolher o carpete Não precisa É um carro de trabalho O freio Tem umas bolinhas Aqui do lado Cara, que estranho Mas tem E o banco, cara O banco Que nem um ramo Da Fiat Strada Muito confortável Tivemos que fazer Um pequeno corte aqui Mas sim Bancos Super confortáveis Como o da Strada Aqui Para poder viajar Para todo lugar Com o máximo De conforto Espero que o seu corpo Não canse Não viaja muito longa E logo aqui atrás Nós temos O Step O que limita um pouco O espaço Que nós teríamos Aqui atrás Aqui do lado Do banco Do motorista Até teria Um espacinho Bacano também Só que Eu acho que Para chegar aqui atrás É um pouco mais complicado Porque pelo que eu vi Não é que nem Opa Uma Mercedes Donner Fazendo Uma travessia Não é que nem Na estrada É que Ou exatamente Tipo assim Não sei como é Que é na estrada Se ela tem uma facilitação De levantar o banco Falando nela Pelo lado esquerdo Somente pelo direito Ou seja Você consegue regular O encosto Mas você tem que Apertar aqui Pelo lado direito Não pelo lado esquerdo Que é onde você Facilitaria Que seria Para baixar o banco Já quando você Abra a porta Mas Enfim É isso que eu estou falando Tipo assim Seria mais fácil Abrir por aqui Ou por aqui por cima Mas para acessar o banco Você tem que Ir pelo outro lado Não temos Reguagem de altura Do banco Nem Nada de conforto Assim do tipo Mais do que Ar-condicionado Direção Hidráulica Vidros E travas elétricas E aqui Compartimento de carga Gigantesco Se você quiser Que a porta Abre um pouquinho mais Você A coisa vem aqui Ela abre Em 90 graus Um belíssimo Compartimento Né Uma das diferenças Da Parte Rápido Da Peugeot É que ela vem Com isso aqui Revestida De série A Fiorina Eu acho que é uma opcional E Pelo que eu estou vendo Nós Ah Temos sim Uma iluminação Dedicada só para cá Legal E ali em cima Onde vai os passageiros A carga máxima permitida É 10kg Temos ganchos De fixação Em 4 pontos Aqui Dela A produção plástica Parcial Aqui Porque as caixas de roda Ficam Engraçadas Essa caixa de roda Aqui é um pouquinho Eu acho que é por causa Do tanque Que é diferente Uma da outra E ali é para quando Você quiser acessar O filtro de combustível Eu acho A bomba de combustível No caso O filtro de combustível É lá embaixo Esse aqui é para a bomba de combustível Mas é isso aí Eu recomendo a você Se você quiser Preservar um pouquinho Isso aqui É botar o produtor de De caçamba O produtor do habitáculo Porque Só Essa unidade aqui Já está com algumas mochinhas Aqui Se você não liga para isso Então Agora é Todas as instruções Aqui do manuseio Da porta Eu acho que é a porta De cá Vem primeiro Logicamente É isso aí Então Botou 1.4 Fire Eu acho que ele passou Por algumas Algumas coisas Para poder deixar ele Mais econômico Também né Mas pelo que eu me lembro Era 88 cavalos No álcool 85 na gasolina Um torquezinho Bem razoável Eu lembrava Quando o pessoal Especulava Nossa A gente vai vir Com o ponto 3 Da estrada Do lago Enfim Não veio Ficamos com esse aqui Mesmo só E esse aqui Vai durar Até dizer chega Então é isso aí Então pessoal Muito obrigado Por acompanhar aqui O canal Esportivado Vamos finalizar Com o preço Aproveitar que nós temos Uma estrada aqui Deixa eu só ver Como é que é o O É Ah não Aqui ó Nós temos um negocinho Para Até buzinando Até para rebater Aqui o banco Para poder facilitar Aqui a entrada Na parte de trás Na Fiorino Nós Não temos isso E é uma Portabilidade Ao mesmo Finalizando aqui Com O preço Poder O 20 23 110 990 Lembrando que Isso aqui É para janeiro De 2023 Beleza Então é isso pessoal Muito obrigado Por acompanhar Aqui o canal Esportivado Até o próximo Vídeo Valeu E falou Vídeo